Bom dia senhores, 7 horas e 45 da manhã, eu aqui na rodovia trans-panamericana e a neblina forte, viu? Estou indo devagarzinho a 37 km por hora, bem aqui próximo ao acostamento, já liguei os faróis de milha da moto, também os pisca-alerta, né? E sempre olhando pelo retrovisor, ir para frente para ver se não tem nenhum carro parado e a visibilidade está zero, 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 zero. Então, fico atento para não me chocar com o carro parado na frente ou nenhum carro atrás chocar em mim, então tem que ir bem atento. Parar e ficar estacionado não resolve nada, não vai passar essa neblina tão cedo. Então, devagarzinho eu vou até melhorar a visibilidade. Sai os carros passando por mim bem devagarzinho também, olha. Todo mundo de alerta ligado também, olha. E aí vamos, né? E eu estou enxergando mais carros ali atrás de mim. Vem muita gente, viu? Vem muita gente, viu? Vem. 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 Tranquilo, de boa. Dá para ir, viu? É só ter atenção e sinalização. Vamos nessa, que a estrada nos espera. Descendo uma ladeira aqui. Talvez lá embaixo melhore a visualização, né? A gente está na parte superior da serra. Embaixo pode passar mais a neblina lá embaixo. Mas, por enquanto, visibilidade zero. Deixa eu olhar aqui nos espelhos. Não estou vendo nenhum farol atrás de mim. Valeu pessoal, Jesus nos mando. Iu. 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 Via dupla. Duas faixas enormes de um lado, duas do outro. Onde é acostumado o cigarro trafé a 150, 160 por hora. Onde é acostumado o cigarro trafé a 150, 160 por hora. Nesse momento, todo mundo a 30 e a 40. E essa serração, essa nuvem, essa brisa, está tirando a visibilidade de todo mundo. Muita neblina. Já tem mais de uma hora dentro dessa neblina. E tem de se conformar, esperar o tempo melhorar. É só ter calma, paciência e ir devagarzinho aqui. Pra que pressa? Se o mundo é tudo nosso. Olha o ladinho aqui no fundo dessa van, pelo menos ele está se vindo de batedor pra mim. Não é isso? Tranquilo. Fernando Motonturismo. Expedição Alasca. Aqui na carreteira trans-panamericana. No Peru. Já deixei Lima pra trás. Tô indo em direção agora à fronteira do Peru com o Equador. Valeu? Iu! Um dos grandes perigos dessa serração e dessa neblina é um carro na sua frente e tudo apagado atrás. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô vendo que ali tem um caminhão. Não tem lanterna traseira acesa. Nem tem pisca-pisca-pisca-pisca traseira acesa. Então pra se bater no fundo de um carro desse é nenhum instante. Eu já me encontrei aqui com vários carros assim. Com tudo apagado na traseira. Quando a gente dá fé já tá bem em cima dele. Então eu vou com bastante cuidado. Tá sempre tá evitando me envolver em um acidente, né? Tá ali ó, tem nada na traseira dele. Nem lanterna. Nem lanterna, nem pisca, nem alerta, nem nada. E não é um só não, viu? Vários carros já vendem assim. Correto é o passar dele, né? Pronto. Botei ele pra trás de mim e observar lá na frente se não tem outro. É isso aí, bastante cuidado.